A confusão ocorreu no início da tarde desta terça-feira. Os personagens são José Carlos, o ex-marido, Lindomar Carlos Moraes, o atual companheiro, e Eliene Rosa de Jesus, de 25 anos, o pivô de toda história. Agora vejam o que dizem os envolvidos e tente entender o porquê de toda a confusão. Você é histérico? Você nunca teve filho? Você nunca teve filho? Ah, pois eu tenho o meu. Você tem um peixe concreto ali, eu não te conheço não, rapaz. Vamos lá na feirinha, chamar Carlão, chamar Carlão. Você tem um peixe concreto? Qual a sua idade? Dia 20. Não sou... Ai, o braço tá doendo. Tem quantos anos? 25. 25 anos? É. E você bateu no seu ex-marido, você conviveu 10 anos com ele? Porque ele tentou. Ele fez o que? Entrou entrar lá em casa. E você largou ele por quê? Aí eu falei que... Por causa disso aqui, ó. Eu larguei ele por causa disso aqui, ó. Ele cortou seu pescoço? Foi. Isso aqui é o quê? Não foi você, não. Não foi você, não. Porque isso tem que virar... Isso aqui é o que você... E esse corte na sua mão, isso aí na mão foi o quê? Isso aqui? Sim. Ele que foi... É... A hora que eu cheguei, puxei, tá vendo? A faca da mão dele, ele pegou aqui. Qual é o seu nome? Lindomar por ele assim. Lindomar. Ô, Lindomar, e você machucou ele com o quê? Foi o jeito da faca de serra e tudo. Aí foi o jeito de dar uma pedra na cabeça dele com a mão assim, ó. Lindomar, você não tem vergonha que você pegou o placão e ela também. Que colocou aqui meu olho, colocou aqui, bateu aqui na boca ainda. Entendeu? Você não tem vergonha na cara não. Você pegou machado ainda pra mim. Entendeu? Na cocó de laio. Eu não tenho filho com ele. Entendeu? Não. Com ele, não. Eu tenho... Vai da minha filha. Quem? Primeiro, primeiro homem que eu tive. Com ele aí eu não tenho filho nenhum. Por quê? E aí não faz. Por que não faz? É mesmo? E você largou dele por quê? Porque ele me roubou. Roubou o quê? Meu pai tava no hospital quando eu morava em Ilhéus. Meu pai tava no hospital. Entendeu? E ele roubou um burjão lá. O cara jogou da ponte embaixo. Você pode olhar, ó. Pé da orelha dele ali, ó. Você vê a marca. Vê a marca. O cara jogou ele da ponte embaixo. E eu fui levar dinheiro pra sustentar ele. Ele pegou e me roubou. E essa orelha sua cortada do lado, o que foi? Isso aqui foi acidente de carro. Acidente de carro? Isso aqui, isso aqui. Foi? Foi. E o pescoço? Aqui também. Aqui foi ele. Com o quê? Aqui foi ele. Com a faca. Quando eu tava com o meu segundo marido, que foi Moisés, que tá em São Paulo. Foi Moisés e ele me cortou. Aqui, ó. Porque eu falei que eu não queria ele mais. Ele foi e me cortou aqui, ó. Amém. Amão. Amém. Amém.